E aí, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes da gente começar a nossa aula, só alguns recados bem importantes. Lembrem-se de entrar no Classroom, clicar lá no link de confirmação da sua presença, deixar as suas atividades em dia, acatar as solicitações dos seus professores. Nós estamos tentando, todos nós estamos tentando ajudá-los da melhor forma possível e vocês também precisam fazer a parte de vocês, ok? Então, começando a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre transtornos alimentares. Então, já tem algumas aulas que nós estamos falando sobre nutrição e nós estamos fechando este conteúdo para daí, logo, logo a gente chegar no sistema digestório. Vamos lá, então, fazer aquela retomada? Então, na aula passada, nós falamos sobre os macronutrientes. Nós vimos uma revisão sobre os macronutrientes, os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Nós vimos a função de cada um deles, a importância em que alimentos a gente encontra esses nutrientes. Qual que é o objetivo desta aula de hoje? É a gente compreender como que os hábitos alimentares podem refletir no desenvolvimento, no bom funcionamento do organismo humano. Então, a gente vai conhecer os transtornos, alguns transtornos alimentares. Mas, para a gente começar, então, vamos fazer um quiz para ver se vocês pegaram mesmo sobre os macronutrientes. Então, o primeiro quiz de hoje diz o seguinte, nutriente com função estrutural, que estrutura, que forma o nosso corpo, de transporte, de defesa e muitas outras funções. Você lembra que nutriente é esse que eu estou falando? A alternativa A são os carboidratos? A alternativa B são os lipídios? A alternativa C são as proteínas? Ou seria a alternativa D as vitaminas e os sais minerais? E aí E aí E então, conseguiu lembrar? O nutriente que tem todas essas funções importantes, mas além dessas tem muitas outras funções, são as proteínas. Então, a nossa resposta correta para este quiz era a alternativa C. Os carboidratos, lembrando, são alimentos energéticos, fornecem energia ao corpo. Os lipídios também têm esse papel, mas além desse, fazem parte das membranas celulares, eles ajudam na produção de hormônios. E as vitaminas e os sais minerais são reguladores, estão relacionados à manutenção, ao bom funcionamento do organismo. Então, a gente já chegou até aqui e já sabemos que uma alimentação saudável é aquela que vai fornecer ao nosso organismo todos os nutrientes necessários. Se faltar algum nutriente, se a gente não ingeri-los na dose adequada, a gente acaba tendo algum problema de saúde. Pode não ser a curto prazo, pode não ser agora, mas acaba desenvolvendo no futuro. Então, a gente precisa tentar manter todos os nutrientes em dia. E a gente já sabe, né, cada um deles já conhece aonde encontrá-los, ok? Então, a gente já sabe também que nós devemos preferir sempre os alimentos naturais, menos industrializados possíveis, moderar no consumo de sódio, de açúcares, de gorduras, limitar o consumo principalmente, né, dos industrializados, dos ultraprocessados, dos alimentos refinados, porque eles passam por muitos processos nas indústrias e isso nem sempre é bom pra nós. E evitar aquele tipo de gordura que você já sabe qual é, que é a pior gordura que existe, as gorduras trans, certo? Continuando então, temos mais um quiz aqui sobre alimentação saudável. Eu tenho certeza que este vai ser bem fácil, com base em todas as aulas que a gente trabalhou sobre nutrição. Vamos lá? Então, diz o seguinte, A alimentação saudável está ligada a Alternativa A, a uma vida mais longa e com mais qualidade? A alternativa B, a um crescimento e desenvolvimento adequado? A alternativa C, a menos problemas de saúde? Ou, a alternativa D, todas elas estão corretas? Ou, a alternativa B, a um melhora mais longa e com mais laat Satanás? Legenda Adriana Zanotto Foi bem fácil essa, né? Olha só, uma alimentação saudável vai sim garantir uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor, visto que a pessoa dificilmente vai ficar doente, vai precisar de medicamentos, vai se sentir mais disposta, vai dormir melhor, vai estar mais bem-humorada. Então, todos esses aspectos fazem sim parte de quem tem uma alimentação saudável. Então, a nossa alternativa correta aqui era a letra D, né? Todas elas estão corretas. E então, começamos a aula, o conteúdo propriamente dito, né? A gente estava fazendo uma retomadinha. Começamos esse conteúdo com uma questão já para você pensar aí um pouquinho. Será que você sabe o que seria um transtorno alimentar ou um distúrbio alimentar? O que você acha que é isso? E será que você consegue citar o nome de algum desses transtornos? Pensa bem, escreve o que você acha. Se você não souber, não tiver certeza, não tem problema, você está aqui para aprender, né? E eu já volto aqui para te contar. Tchau. 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 E então, conseguiu identificar o que seria um transtorno? Vamos dar uma olhadinha aqui. Transtorno ou distúrbio alimentar são aquelas alterações no comportamento da pessoa que se referem à alimentação dela. Então, comportamentos com relação aos hábitos alimentares que vão afetar de uma forma negativa, de uma forma ruim, a vida dessa pessoa. Então, olha só aqui nas imagens. Em alguns casos, o transtorno pode levar a pessoa a uma magreza extrema. Em outros casos, esse transtorno pode levar ao sobrepeso extremo, a um caso de obesidade, como esse aqui da imagem, por exemplo. Então, sempre que a gente fala em transtorno, não é algo natural, não é algo saudável. A gente vai conhecer alguns deles agora. Vamos lá? Mas antes da gente conhecer eles, temos mais uma questão aqui para vocês. Agora que você já sabe o que são transtornos, pense quais seriam as causas? O que leva uma pessoa a desenvolver um transtorno alimentar? O que você acha? O que interfere na vida dela? O que afeta para que ela tenha esses transtornos? Anota aí e eu já volto aqui para te contar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E isso vai queimando Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto